Sabe o que eu queria ver com você? É o seguinte, eu sinto, como a gente conversou ontem com o Jorge, com a Marcinha e com a Eliane, eu sinto que o que a gente está olhando, o que está acontecendo nesse movimento nosso todo, a gente está fazendo uma releitura da compreensão do misticismo. Então, a consciência está ampliando cada vez mais o seu espaço dentro da consciência humana. Então, os primeiros místicos, com certeza, eles foram desenvolvendo dentro da limitação de consciência deles. Então, muitas coisas foram extremamente mais complexas e mais dolorosas pela própria falta de consciência que o homem tinha. Na própria época. Então, por exemplo, cada homem que vem, cada manifestação da consciência que encarna, ela vem para melhorar esse processo que dá a manifestação de si mesma. Então, eu sinto que a gente vai fazendo uma releitura e essa releitura está tornando um modo mais fácil, que é óbvio, os que vierem mais na frente vão melhorar ainda isso, e vai ficando cada vez mais fácil a formação de uma consciência que é apontada para a consciência. Então, por exemplo, eu estava meditando sobre isso. A primeira irmandade que surgiu dos anônimos é uma irmandade específica para a questão do álcool. Dela teve outros derivados comportamentais, por exemplo, narcóticos anônimos, que é o químico também. Então, eles trabalham em uma parte inicial que é super importante. Se o cara não deter o álcool, se ele não deter a droga, se ele não deter isso, ele não vai conseguir começar a olhar suas emoções, certo? Então, aí surgiu neuróticos anônimos lá que trabalham com a questão das emoções. Vê, já é um segundo estágio do processo que vai ser trabalhado. Aí surgiu dependência de amor e sexo, que se você parou já com a droga primal, se você já começou a olhar suas emoções, você começa a perceber que ainda tem algumas dependências. Essa dependência vai ser trabalhada, de relacionamento. Aí sobra essa questão do pensar. Vê, então perceba assim que foram em escolas separadas, mas está ocorrendo, me parece, com o pensar e com os adultos adulterados e adulterantes, algo que você vai explicando o processo todo. Você explica desde o processo aonde foi que você perdeu o contato com a realidade que é você, que é a estrutura parental, social, educacional, que não tem nada de educação, mas sim de informação. Põe um monte de ações que colocam você na mesma forma que está estabelecida. Então não é educação. É informação. É informação, né? Educação seria ajudar você a tirar e ser uma manifestação dessa consciência que é você. Essa informação é para te ajustar, né? Então eu vejo assim, que vários homens e mulheres, dentro da limitação de percepção deles no tempo, eles criaram algumas imposições que ficaram sem entender, acaba criando um estigma, um dogma, por não ser compreendido. Por exemplo, é muito comum, hoje mesmo eu estava vendo um texto do Aurobindo, que ele fala assim, se você quer entrar nisso, se você quer ter o resgate dessa consciência, você tem que abster o sexo por completo. Veja, na percepção dele, hoje como que eu entendo isso? Eu lembro quando eu trabalhei com dependência química, pedíamos para os residentes, né? Que quando saíssem da clínica, eles evitassem por um ano o envolvimento afeto sexual. O que faz sentido. Certo? Aí dá para você entender qual que é a parada. Por quê? O que é importante é você ter o resgate dessa consciência, mas isso não foi informado para ele quando ele sai da clínica. Ele sai da clínica, por exemplo, com a preocupação assim, olha, não faça uso do sexo e do álcool, porque você pode recair do químico. Não assim, olha, não faça uso do afeto e do sexual, porque você ainda não tem uma base, pode recair, e por não ter a base, você não chegou no que precisa ter, que é estar embasado nessa consciência não condicionada, e que por não ser condicionada, você não vai mais ter problema nem com álcool, nem com droga, nem com sexo, nem com relacionamento, porque a maneira como você vai ver, inclusive, o sexo e relacionamento vai ser dentro de uma visão não egóica, vai ser dentro de uma visão espiritual. Você vai ver todo o contexto das suas relações dentro da espiritualidade. Então, veja assim, que a gente está fazendo uma releitura, que inclusive mostra, cientificamente, o porquê de você se abster de certas coisas. Por que eles criaram as ideias de jejum, de abstinência, e que devido à limitação da consciência humana, aquilo se tornou uma imposição, e o cara achar que ele tem que se evitar daquilo para o resto da vida dele, entendeu? Se abster daquilo... Não, quando aquilo, na realidade, é só para que você possa colocar toda a sua energia, todo o seu foco, todo o seu comprometimento, no resgate dessa consciência amorosa e integrativa. Que se tiver essa consciência amorosa e integrativa, é óbvio que você não vai precisar de esforço para se afastar do falso, para se afastar do que é ilusório, para se afastar de coisas que vão te criar uma dependência limitadora, que vai impedir a livre expressão do ser que é você. Então, hoje, eu olhando assim, cara, faz todo sentido. Se você entra dentro de uma escola que te explica qual que é a real proposta, o que é que você realmente precisa recuperar, que te dá a orientação. Escuta, você está chegando com um padrão comportamental aqui, que é fundamental deter ele para começar a deixar vir a sensibilidade, aflorar as emoções, aflorar os complexos, aflorar os medos, aflorar as ansiedades, aflorar as dependências, você conseguir olhar para elas, compreender elas, perceber a sua limitação de você por você mesmo superar, tudo isso que é visto nesse ego conhecimento, e ali você está pronto e ficado a deixar que uma força maior se manifeste, e ao se manifestar, por ela se manifestar, por ela ser totalmente amor, essas coisas que não são do amor, que é do ego, elas se derretem na luz desse amor. Então, fica muito claro o porquê que você precisa se abster desse monte de coisa que, na realidade, foi utilizado simplesmente para aplacar a carga de ansiedade que a gente sentia e nem tinha consciência que era ansiedade, e focalizava isso em alguma coisa, e ali você descarregava essa ansiedade, então, por isso, aquelas situações, aquelas relações, aqueles comportamentos faziam tanta importância para a gente. É que se você estiver envolvido com qualquer um desses padrões compulsivos, obsessivos, você não vai direto onde precisa ir. Não vai entender. Não vai compreender. E também você não vai compreender se não tiver ninguém falando sobre isso e apontando para isso. Se você não tiver um local, se você quer o que eu vejo que pecam, principalmente os anônimos hoje. É porque a maioria não tem essa informação. Quando você chega no anônimo, mas está lá nos princípios. Está no princípio, mas quem está... Como aquela velha história, como a maioria não tem o hábito de ler a própria literatura, dali do meio, do ambiente, não fica sabendo. Fica sabendo só por intermédio daqueles que falam. E nem sempre aqueles que falam estão falando o que é realmente. A informação é meia boca. Vem pela metade. Não vem na integralidade que deveria. Sim. Os próprios princípios aplicam isso. O próprio princípio vira para você e fala assim, quando você está chegando aqui, você chegou aqui porque você é impotente perante esse padrão de comportamento. Vamos dar uma olhada nele. Mais na frente, você vai descobrir qual é a natureza exata do que te causa mal, que não é realmente o padrão comportamental. O padrão comportamental, ele é acionado por essa natureza exata, que é o ego. E o ego o que é? O ego é pensamento. Então a natureza exata é pensamento. Se você observar o pensamento, você não vai desencadear o processo egóico que vai desencadear o processo das obsessões, das compulsões comportamentais, certo? Então a partir daí, você faz esse salto, e você vai olhar um processo de limpeza da sua consciência, de você perceber onde você errou com você mesmo, onde você errou nas suas relações, faz as devidas reparações, a consciência fica mais leve, e aí dá para você se focar no real. Por quê? Porque já não tem a consciência te judiando por causa dos seus erros, já não tem mais o seu físico e o seu emocional pedindo pelo comportamental, então você já tem um apaziguamento do emocional, do físico, do sensorial e da própria consciência. Então aí dá para a consciência se focar no que é essencial. É que vai colocando os sentidos no seu devido lugar. É. E você vai colocando os sentidos no sentido que vai dar sentido aos próprios sentidos. A única coisa é poder planificar esses sentidos, é a reintegração com essa consciência amorosa e integrativa. Então se você tem nas escolas iniciáticas, desde quando você chega te apresentando o que é realmente a proposta, olha, a proposta aqui é muito mais do que deter um padrão de comportamento específico que está te trazendo da porta dessa sala para dentro. Isso aqui é deter isso, olhar todos os defeitos, todas as adulterações que você criou ao longo do tempo, recuperar isso, redirecionar toda a sua energia, redirecionar você holisticamente para esse estado de prontificação, para que possa ocorrer o resgate desse estado de consciência que não está condicionado a nada. E por não estar condicionado a nada, é livre. Então não está condicionado a nenhuma forma de dependência. Então aí faz sentido, inclusive, o porquê dessas escolas, o porquê desse destrinchar de dependências, que pode ser percebida nesse processo que a gente está tendo aí, como pensar como possível. Ele apresenta isso, ele apresenta desde o processo de adulteração, o conteúdo desses caras aí apresenta, principalmente Krishnamurti, ele te apresenta toda a forma de condicionamento humano, de adulteração, ele deixa bem claro isso, os livros dele deixam isso bem claro, e apresenta que a única coisa que pode libertar o ser humano, que pode curar o ser humano, é um insight criativo, é uma percepção holística, é um despertar dessa consciência além ego. É um despertar dessa consciência além ego. Na linguagem dos cristãos, é a vinda do Espírito Santo, saneado, depurado. Do Cristo, Salvador. Depurado de qualquer forma de condicionamento que foi colhido na formação dessa identificação com uma imagem, com um ego, com uma pessoa, que busca por coisas pessoais, egóicas, temporais, finitas. É, que busca só coisa do nível dele, Isso, que fica só no sensorial, e aí esse sensorial condicionado impede que você perceba que você é muito mais que o sensorial. Você é uma dimensão espiritual, você é espírito, você é ânima, você é alma. É, o sensorial, ele é só para comandar os sentidos ali, da coisa, mas não por ele mesmo, não pelo ego, mas pela consciência que somos. Ele está ali à disposição dela, só que, como foi tudo deturpado, ele está à disposição do ego. E aí, como que eu vejo também uma coisa importante, isso está ficando muito claro para mim, nós vamos precisar escrever ou gravar áudios explicando para o familiar o que é isso. Áudios direto para o familiar, textos direto para o familiar. Importante isso. Para eles entenderem o que está ocorrendo, o que é essa emergência que fez com que a pessoa entrasse numa crise, o que que essa crise está pedindo, como que é esse processo, o que que ele vai ter que trabalhar, quais são as situações que vão ocorrer. Porque, por exemplo, você imagina alguém que entra dentro dessa escola, de uma escola iniciática, e percebe isso. Percebe que o que ele precisa ter é muito mais do que para ter um determinado padrão de comportamento. E que é muito mais do que essa ideia que hoje vigora dentro das escolas iniciáticas. Que uma vez que você deteu o padrão, está tudo bem. O negócio agora é recuperar a sua visão dentro do sistema, dentro da egrégora social, conseguir reconhecimento, matéria. E ele começa a perceber que o foco dele é voltar toda a energia dele para o encontro com o resgate de sua natureza real. O estado de uma mente incondicionada, um estado de uma mente além ego. Você imagina alguém que está vivendo dentro da estrutura do ego, ter um familiar, uma esposa, por exemplo. O marido pega, estava 100% focado dentro de um padrão comportamental e totalmente identificado com a ideia do sistema. Grana, poder, prestígio, reconhecimento. De repente, o cara para e ele percebe que ele tem que simplificar a vida dele. Que ele precisa orientar para isso. Isso aí vai causar um choque dentro da estrutura da relação. Se o familiar não entender isso, fica, inclusive, quase que impossível para que a própria pessoa possa fazer o seu processo. Se ela não tivesse entendimento. Como que ela vai poder? Se o meio todo, que é o que a gente ontem conversou bastante, o meio todo puxa você para o ajustamento. porque já está estabelecido como padrão de realidade. E dentro da concepção do sistema é isso aí mesmo. O padrão é esse aí. E aí fica difícil mesmo. Quem também está no processo, às vezes, é difícil de aceitar. Pois é. Nós tivemos esse exemplo com a própria família. Quando nós começamos, a família toda era de anônimos também. E eles, mesmo assim, quando a gente começou a se aprofundar, começou a ter problema porque eles não aceitavam, porque eles só quiseram limpar. parou de beber, parou, no nosso caso, os familiares pararam de beber. Parou um pouco a neurose. Aí, vamos se ajustar. E a gente percebeu que o buraco era mais embaixo. Que não era só isso. Era tudo tão perfeito, como diz a música lá do Quijabelha, se tudo fosse só isso. Mas isso é muito mais. É tudo muito mais que isso. É. Porque se a gente ficar só nisso, a gente não vai saber o que é a verdadeira liberdade do Espírito Humano nunca. Vai viver prisioneiro. Não vai saber o que é amor também. Nunca. Não vai saber o que é amor. Nunca. Não vai saber o que é felicidade. Nunca. Porque tudo são nomes que rotularam, mas que é uma coisa só. É o mesmo estado de presença. Não vai saber o que é um estado de ser impessoal. Não. Livre dessa pessoalidade que foi criada não por você. Foi criada... É um modelo informal que é dado pela sociedade que você vai... É um modelo sistêmico. É um modelo sistêmico que você vai repetindo. É. Criar essa pessoa com seus apegos. A própria palavra apego já está apontando o ego na própria palavra. Apego, dependência, posse. E aí vai, né? Cada vez alimentando mais essa entidade egóica. Cada vez mais dando poder pra ela. E como que vai se livrar disso? Impossível. Não tem como. E aí você vê como que faz todo sentido porque você tem que depurar os sentidos porque os sentidos ele está sempre voltado pro externo. Certo? Comida está no externo. Bebida está no externo. Droga está no externo. Sexo e relacionamento está no externo. Certo? O tabagismo está no externo. Toda forma de dependência ela está no externo. Você vai ter que apaziguar isso porque a resposta que você vai encontrar é dentro. É. E se o seu olhar estiver ainda voltado totalmente pra fora você não vai ter como ter um estado de aquietamento um estado de quietude um estado de calma aonde nessa calma você pode ouvir a voz da alma do ser dessa consciência que é livre de desejo. Ela é livre de desejo. Ela é livre de apego. Ela não tem isso. Ela é total doação de si. E é um paradoxo. E ela está tão sufocada por tudo isso. Por todas essas dependências apegos, posses, controle todos esses defeitos de caráter tudo que foi constituído essa mente egocêntrica. Então eu vejo o apelo cada vez maior. A gente está em um determinado ponto da caminhada eu vejo a urgência e o apelo que ela está fazendo. Ela quer ser livre. E ela sendo livre nós somos livres. Exatamente. A hora que ela conseguir o espaço que é devido que é dela por direito por natureza aí a liberdade vai estar aqui vai estar instalada a coisa. É bem isso. A gente sabe que teve momento aí de insight de experiência religiosa que sentiu isso. Que é outra coisa que eu sinto que precisa ser falado. É preciso falar dessa realidade dessas experiências religiosas Existe um estado. que apresenta para o ser humano essa realidade porque quem nunca teve essa realidade se ele nunca ouviu falar sobre essa realidade sobre esse estado de ser não tem como ele sentir uma atração para isso. Não tem como isso reverberar dentro dele e despertar o chamado que é inerente dele. Só não foi despertado porque uma vez que despertava o cara o que é isso? A gente tem visto com vários confrades que ainda não tiveram essa experiência mas só o fato de ouvir falar sobre a experiência e ouvir por mais de um que se você ouve de um não faz eco mas a partir do momento que você começa a ouvir vários confrades que vem e fala houve um lampejo houve um primeiro momento houve algo extraordinário em que foi percebido um estado de ser nunca antes imaginado. então quando ele começa a ouvir isso e ler sobre isso outros homens e mulheres apontando que esse estado que ele não conhece é uma realidade ó, opa já despertou que isso é possível certo? Então a partir do momento que ele tem leituras que ele tem mais conteúdo que apresenta isso ele pode focar nisso. Agora se você não tem isso tem essa ideia que você vê aí de um Deus longínquo pra viver no planeta pra pagar conta é, inclusive uma visão deturpada desse Deus que é um Deus pra te ajudar a conseguir materialidade sensorial um Deus que está a seu serviço é, certo então aí fica difícil e ao contrário nós é que temos que estar a serviço dele não ele a nosso serviço então cada vez vai ficando mais claro pra mim que o que está ocorrendo é uma releitura de todo o processo místico que a gente percebeu no movimento de homens e mulheres separando né, que o Bill W falava assim é preciso estar atento aonde acertaram e erraram os religiosos então é legal a gente pegar o processo desses homens e mulheres e perceber ó, aqui tem fundamento mas aqui esse fundamento foi adulterado pelos ranços da cultura ainda é, da própria instituição religiosa que pertencia então aqui ele entendeu pela metade ele não viu uma verdade completa ficou ainda dentro da crença daquilo que ele daquele lugar que ele estava aquele ambiente isso ficou muito claro quando eu estava ouvindo o Confrade falar sobre a questão do silêncio né por exemplo naquela época os homens acreditavam que o cara precisava de um silêncio total então ele tinha até que sair da sociedade como é que você vai fazer isso na temporalidade de hoje? não, naquela época era possível certo, como é que você vai fazer hoje? não tem como você fazer isso porque não tem como você fazer como os caras lá atrás falaram que tinha que ser você não vai ter como fazer isso hoje então nós vamos ter que fazer isso hoje dentro da onde a gente tem que dar a flor aonde Deus nos plantou então se o espaço tempo nosso é esse nós temos que pegar onde tem realmente fundamentação nos princípios desses homens e mulheres que vieram no decorrer do tempo pegar o que é o supra sumo deles e tirar o que é cacuete o que é dogmatismo o que é uma limitação de percepção dele entender o que é a proposta toda o que é o jejum que eles estão falando o que é o porquê desse período de se abster do sensorial qual que é a função por que precisa se abster do sensorial o que vai causar se eu me abster do sensorial o que eu já tenho que esperar que vai vir me abstendo o que vai ser essa síndrome de abstinência o que que ela vai me apresentar como é que eu vou trabalhar com isso certo o que que no trabalhar com isso eu posso conseguir com isso então se a gente tem isso explicado fica mais fácil pra quem tá chegando entender o processo e abraçar o processo é é porque por exemplo é necessário falar dessa questão da experiência religiosa porque desse estado além de mente que existe um outro estado porque a gente vive ali se questionando não é possível que seja só isso até um belo dia você tem isso e vê que tem algo além daquilo daquele estado de mente aquele estado egóico aquele estado que você só vê o seu próprio umbigo existe existe um momento em que tudo é integração que tudo é totalidade é plenitude existe esse estado o problema é que assim pra gente teve um período ficou ali um tempo depois foi embora aquela coisa e tem esses momentos só que a mente entra ela percebe o risco que ela tá correndo e ela não consegue entender ela não consegue mensurar essa dimensão da meditação da presença da contemplação ela entra dizendo que você tá ficando louco que você vai morrer é um mecanismo de defesa dela mas ela tá sentindo a própria morte iminente tá muito ali e aí ela teme ela traz pro físico mas ao mesmo tempo é a própria meditação a própria contemplação que tá derretendo tudo inclusive até a transformação das células o Joel não fala da cura pelo espírito a cura através do logo a logoterapia ele e outros falaram falaram a respeito disse que é possível uma transformação uma regeneração celular a partir do momento mas isso só é possível através da própria consciência que somos não através da mente então a mente ela rejeita tudo que ela não conhece essa coisa que você tá falando da regeneração os cristãos falaram isso mas não entendem quando falam isso por exemplo quando eles falam assim o sangue de Jesus tem poder quando eles estão falando isso eles não conseguem entender o que que essa metáfora tá pra dizer um ser que teve a reestruturação celular dele que ele tem uma reestruturação no modo de pensar e perceber o mundo ele não produz essa carga hormonal essa carga de ansiedade essa carga de medo a alma é lógico e por onde corre isso a não ser pelo sangue a somatização por onde é que corre esse hormônio não corre por onde por onde então isso é um fato aí uma coisa também que me ocorreu de interessante o sangue de Cristo tem poder então uma coisa também que me ocorreu assim de interessante ontem mesmo a confrade falou pra nós puxa que uma coisa legal do paradigma é esse modo que vocês apresentaram pra gente de a gente fazer uma releitura dos filmes e da música você consegue olhar a música você consegue olhar a arte fora do mito romântico que a arte a música tá te apresentando né então a partir do momento que você que é a forma que o autor achou pra expressar a realidade a partir do momento que você abriu o seu olhar pra esse tipo de leitura você nunca mais consegue ver um filme ouvir uma música ouvir uma poesia sem ter esse olhar no ético você passa a ter o olhar fora do mito romântico tudo que você vê certo então a mesma coisa por que que você precisa se abster de uma série de coisas no processo porque se você não se abster você vai continuar olhando tudo pela ótica do sensorial você não vai conseguir olhar pela ótica espiritual então você vai pra todas as formas de relações de interação com o olhar ainda condicionado do egóico sensorial então nesse abster-se você começa a desenvolver um olhar diferenciado que é esse olhar espiritual é que você vai redirecionando os sentidos do sentido real que ele tem quando você começa a perceber em si mesmo que você é espírito que você é ânima e que você começa a compreender isso você já vai começar a olhar o outro de uma maneira completamente diferente você vê que a gente fala as coisas e não percebe a gente fala a vida não faz sentido sim porque a gente está usando o sentido do ego pra ver tudo então não vai fazer nada sentido exatamente a partir do momento que a gente redirecionar pra o que realmente veio fazer aqui porque esse corpo os sentidos que fazem parte do corpo eles não estão aqui de bobeira você só consegue ver sentido naquilo que o ego produz quando você está dentro da dimensão do ego quando você está identificado com o ego as coisas do ego fazem sentido a partir do momento que você tem um choque psíquico e esse choque psíquico é a porta de entrada pra uma dimensão onde a consciência começa a se manifestar pela primeira vez e começa a apresentar uma consciência da presença desse ego e do domínio desse ego e vê toda a construção do ego essa consciência começa a apresentar a falsidade dessas produções do ego ele começa a apresentar as ilusões da mente então a partir do momento que você vê isso como ilusão é óbvio que tudo isso passa a deixar de fazer sentido de você investir tempo e energia nisso então também fica um vácuo que é o deserto do real o real está apresentando o que é falso e aí você vai se abstendo do falso mas você ainda não tem o real realizado holisticamente você tem o real em partes é dos cristãos lá agora vejo em partes mas ainda não vejo face a face então o que precisa ocorrer precisa ocorrer esse ver face a face ou seja ver o que é no que é como é e quando é agora é porque você percebe chega um ponto quando você está nesse vácuo que ainda não está nem lá não está mais lá mas também não chegou não está mais no Egito mas não chegou no paraíso ainda na terra prometida isso aí o que acontece mas você vai percebendo que os sentidos que são conduzidos pelo ego por si só eles não vão conseguir transcender exatamente tem que ter uma abertura tem que ocorrer uma abertura tem que abrir o mar vermelho é onde abre o mar vermelho sim você pode sair de vez dessa desse domínio dessa perseguição da mente egóica mas o mar vermelho só vai abrir com uma ajuda superior isso é uma manifestação superior pelo próprio ego ali exatamente você vê que está cheio de não vai exatamente por essa consciência egóica não vai aí você pode entrar nessa dimensão que você não retorna você não sofre mais influência nenhuma desses inimigos do tempo psicológico que foram criados nesse tempo psicológico que são os condicionamentos então se a gente consegue trazer uma visão mais clara do que é esse processo e aonde é que a limitação da consciência coletiva não conseguiu acessar a proposta real desses princípios espirituais que existem tanto nos anônimos como existem também em outras escolas eles mostram que o que você precisa é desenvolver esse olho que vê esse olho que vê por trás de todo sensorial e como desenvolver no início do processo através do conhecimento eu preciso ter conhecimento de como funciona tudo eu preciso ter conhecimento dos princípios eu preciso saber a respeito pra poder a coisa descer aqui pra fazer aquela velha junção mente-coração aí depois vai ficar a essência só você não precisa guardar o livro decorado não isso já não é seu não você só precisa saber porque é o que eu tava conversando hoje com o Confrade esse livro todos os outros que a gente lê dentro do autoconhecimento você lê um monte de coisa alguma coisa diferente tal 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 mas o que que é a essência o que que ele quer dizer que eu tenho que ter o consciente o contato consciente com Deus enquanto eu não tiver esse contato consciente com Deus com a consciência que somos com a não importa o nome o Deus só pra comunicar que vem todo tudo que tá dentro dessa palavra né se não tiver isso então essa é a a essência de tudo de todos esses ensinamentos eu vejo assim esse material todo conhecimento que a gente pega em livros em áudios em vídeos é como uma luneta você pega a luneta e olha a partir do momento que pela luneta você viu isso a partir a partir do uso da luneta que você viu você viu por você através dessa luneta a luneta ajudou você viu a realidade mais de perto e que existe isso mesmo você não vai ficar mais grudado na luneta você guarda a luneta e caminha em direção aquilo é só isso o que importa é a meta é o objetivo é o que a luneta fez exatamente ela só serve pra você ver aquilo viu é real tô vendo algo ainda não consegui compreender direito mas deixa eu ir lá conferir fim de papo então tem o seu devido lugar mas você vai ter que seguir sabendo qual que é a meta você também se não souber você vai ficar olhando pra qualquer lado certo você tem que ter um conhecimento direcionado uma coisa que vai mesmo que faz sentido que vai te levar pra finalidade da coisa aí entra aquela pergunta importante que a gente vem colocando o que estamos buscando qual o seu sentido qual é o sentido da sua busca isso que você tá buscando nisso que você tá colocando o seu tempo e energia é realmente capaz de te brindar com a verdadeira liberdade do espírito humano isso pelo qual você está buscando onde você tá investindo sua energia seu tempo seu dinheiro isso aí pode te brindar com a verdadeira felicidade isso pode te brindar com a realidade do amor que a palavra amor não consegue alcançar eu tô dando prioridade pra essência eu tô dando prioridade eu tô dando prioridade pras coisas secundárias pra essência ou pro efêmero o efêmero ele acaba eu tô olhando pra eternidade ou eu tô olhando pro finito e aí é óbvio que eu vou me frustrar eu tô olhando pro temporal regional ou pro atemporal não espacial universal que engloba tudo fica aí é essa pergunta eu tô dando prioridade que engloba tudo que engloba tudo chama de